Pessoal como rolar muitas dúvidas sobre caixa de seleção ou de múltipla seleção no nós vamos rever um pouco isso hoje dando ênfase a caixa de listagem com múltipla seleção. Lembrando que as alterações que eu vou fazer aqui elas não podem ser revertidas, tá? Se você alterar algum campo importante da sua tabela, a alternativa vai ser apagar. Então, antes de aplicar definitivamente numa tabela sua, faz um teste pra saber se é isso que você quer, beleza? Tô com uma tabela aqui que eu uso pra testes aberta, pra criar uma caixa de listagem com múltipla seleção, você vai criar um campo novo no modo de exibição de folha de dados da sua tabela, já com a tabela aberta, você vai lá naquele campo pra adicionar, um campo novo, ó, clique pra adicionar, clique aqui, selecione texto curto, dê o nome que quiser, com o campo pronto, você vai de novo em página inicial, vai no modo exibição, altera para modo designer, seleciona o campo que nós acabamos de criar, vai lá embaixo, vai em pesquisa, onde tá escrito exibir controle caixa de texto, altere para caixa de combinação, onde tá lista de valores, você pode permanecer, lista de valores, se não tiver lista de valores, altere para lista de valores, pode escrever também como tabela ou consulta, clique na origem da linha, na caixinha de texto aqui, vai nos três pontinhos, clica neles e coloque os itens que você precisa escrever. Pra cada item uma linha, tá? Aperta enter pra pular a linha. Você pode especificar o valor padrão, eu não vou especificar e aperte OK. É possível puxar de uma tabela? É sim e tem uma videoaula mostrando. É o mesmo jeito que você faz na caixa de listagem. Então, se quiser puxar de uma tabela esses valores, dá uma olhada na videoaula sobre caixa de listagem que é o mesmo procedimento. Feito aqui, você vai lá embaixo e procura esse campo, ó, permitir valores múltiplos, ele vem pro padrão como não, você clica nele, clica na setinha e altera para sim. Ele vai dar um alerta porque essa operação não pode ser desfeita, por isso que eu falei, faz um teste antes pra saber se é o que você quer. Clique em sim, salve sua tabela e altere o modo de exibição para exibição de folha de dados. Agora, você vai lá no campo e ao colocar uma nova entrada, você clica lá, ele vai ter uma caixinha aqui do lado, uma setinha pra abrir a caixinha, você clica nela e você seleciona quantos itens você quiser, inclusive todos. OK? E aperta OK que ele vai aceitar mais de um item. Beleza? Espero que tenha ajudado a tirar dúvida, eu fiz esse vídeo bem corrido porque é um assunto que a gente já falou em partes anteriormente. Então, apenas pra tirar dúvidas, se ainda ficou, deixa nos comentários. Também não deixe de curtir esse vídeo, isso me ajuda demais. Compartilhar com os amigos também me ajuda e se inscreva no canal, muita gente acessa sem se inscrever, é importante que você se inscreva. Ao fim desse vídeo também tem algumas recomendações. Aqui quem fala é Elias Ribeiro, meio gripado, então desculpe por isso. Um grande abraço. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma